O Amarela brincando com o Fred Ui, público! Olha aqui, eu tô sem cabeça! Vamos espigar esse troço e enfiar dentro do Fred Olha o que eu faço! Tem um osso preso dentro de mim Você não devia ter feito isso, Amarela Agora o pobre coitado deste chique está preso lá dentro Vamos poder até ele sair Olha só essa casinha de mamadeira que irada Eu quero colocar a mamadeira aqui Porque ela vai estar tomando um banho de leite Vai ser muito genial, Amarela E aí tinha o rei dos chiques, tá? Era o chique! Ai! Todos esses seus ossos horrendos são chiques Então esse aí não é nem um pouco diferente dos outros Você acabou de destruir essa casinha Você distribuiu a minha casinha, tá? Tá bom! Eu abro você essa casinha Então sai daqui! Eu não quero uma boa rosa Ele tem que ficar na poltrona dos reis Olha só! Ele tá aqui na poltrona dos reis Tem que ficar na poltrona Daí a mamadeira resolveu sair do seu banho de leite E resolveu tomar um pouco de sol nessa esteira aqui Enquanto isso, os súditos do rei O chique e o chique Estavam brincando no trampolim Como eu sabia o que eu ia dizer, Fred? Eu leio pensamentos E aí o rei caiu E ele começou a se debater, se debater, se debater Até que ele entrou dentro do meu tovó E aí ele saiu do meu tovó Ou não, procurei ele O que é isso? O chique! Olha ali o chique Eu vou chupar o chique O que é isso, Fred? É que os chiques são ossos Esses ossos têm gostinho bom Mas eles são nossos brinquedos Você vai virar carnívoro? Mas eu não sou herbívoro Eu sei, só que assim, olha Isso aqui todas as moas comem Só que a gente não pode comer eles Sabe por quê? Porque eles são meus brinquedos Ah, bom Olha esse meu tovó O que é cheirar meu tovó, Fred? O cheiro fedido de sempre Cheiro em vocês Cheiro de tovó, né? Daí a rainha mamada se levantou E foi aqui, olha Que isso aqui é um scanner mamadeirástico Que amazing Eu sei Ela estava lá sendo escaneada Então ela sentiu o gol antes do scanner completar E ele atirou o raio do laser para todo lado Pum, pum, pum Aí a mamada entrou neste palácio Olha essa mamada entrando no palácio Deixa eu colocar a mamada aqui no palácio E entra a mamada em isso Está lá a mamada Aí ela saiu Sai por aqui mamada Correu para longe E se jogou E se tornou A mamada Mamadeira Morreu Não morreu aí Fred! O que foi? Estou sentado em cima do mamadeiro Patente, meu amor Sim, patente Tchau!